Olá meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, não gravei vídeo hoje pela manhã porque eu ando meio me sentindo estranho, me sentindo esquisito. Eu vou até botar pra vocês aqui, ó. Vocês podem ver que minha mão tá tremendo bastante. Então, ao invés de começar o vídeo como sempre meu pai fazia, com bom humor, eu tô sério, tá? Por causa disso. Sabe por que minha mão tá tremendo? Porque é ansiedade, é ansiedade, é a mão de apertar 22 e confirma. Ontem eu tava tão ansioso que eu passei por três casas no número 22 e apertei a campainha. Falei, vamos confirmar. Já tô no treinamento. Gente, eu descobri por que que o Lula não foi no debate. É algo assim que você vai ficar espantado de ver. Vai ficar bobo. Eu vou colocar aí depois da nossa vinheta. Olha só, meus amigos. O líder nas pesquisas... É... Nas pesquisas, né? Nós sabemos muito bem que ele não tá liderando nada. E vocês vão ver o porquê agora. Eu vou pôr na tela. Vejam só. Tá aqui, ó. No Ratinho, Lula tem pior audiência. E Bolsonaro tem a mais alta. Vejam só. O líder nas pesquisas... Tá? Eu tô dizendo do líder nas pesquisas. Líder no Datafolha, líder no IPEC. Tem a pior audiência no programa do Ratinho. Das duas uma. Ou ele não é líder nas pesquisas. Ou o público do Ratinho é fascista, é direitista. E olha que é um canal de TV aberta, certo? Que todo mundo pega o sinal e entrou a casa. A maioria do povo brasileiro tem uma televisão. Tem a antena. Consegue assistir o SBT. E ainda assim, ainda assim, Lula tem a pior audiência. Isso porque Lula é líder nas pesquisas. Só quem for muito tonto pra acreditar nisso. Dê uma olhada aqui, ó. No Ratinho, Lula tem a pior audiência e Bolsonaro a mais alta. Apresentador do SBT conversou com quatro principais presidenciáveis. O presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, liderou na audiência das entrevistas com presidenciáveis no programa do Ratinho, no SBT, que foram transmitidos entre o último dia 13 e esta quinta-feira 22. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aquele que saiu da cadeia recentemente, teve o menor índice de audiência entre os entrevistados. Vejam só, vejam só, o líder nas pesquisas tem a menor audiência. Bolsonaro teve uma média, vejam só, média de 5,4, de 6,4 pontos de audiência com pico. Com pico não, é de 7,8, correto? Aqui na reportagem está errado, mas o pico é 7,8. O petista marcou 5,1 com pico de 5,8%. Esse foi o pico, o máximo, que chegou à audiência dele. Silo Gomes aparece em segundo lugar no ranking, com audiência média de 5,4, um ponto atrás de Bolsonaro, e pico de 5,6. Os números de Simone Tebbit foram uma média de 5,3 e 5,8. Ele perdeu até para Simone Stepp. Vejam só que coisa. O Stepp passando... O Stepp da esquerda passando o original. Sobre a ótica do Cheire, taxa que compara o total de pessoas com aparelhos televisores ligados àquelas sintonizadas na emissora, Bolsonaro continua na liderança com 9,6. E Tebbit aparece em segundo lugar com 8,2. Lula e Ciro dividem a última posição, ambos com 8,1. Ou seja, mudou o esquema de verificação da pontuação, ainda assim Lula permanece na lanterninha. Lula encerrou a série de sabatinas chamada de Candidatos com Ratinho. No programa desta quinta, o petista... E olha só, vou fazer um comentário de... Vamos terminar de ler. O petista se definiu como um socialista refinado. Por defender a propriedade privada. Nós sabemos, nós sabemos que você defende muito apoiando o MST, né? E afirmou que a regulação da mídia, pauta que defende, cabe ao Congresso e não ao Presidente da República. Ele quer a regulação da mídia. Ele deixou claro isso na entrevista. Regulação da internet e regulação do agronegócio. Vejam só. O setor que mais traz divisas para o Brasil, que é um orgulho nacional e que ele chamou de direitista, de fascista, taxista. Chamou de tudo. Chamou literalmente de tudo. E agora ele falou o quê? Olha, Bolsonaro é um ignorante. Bolsonaro é mal educado. Bolsonaro é que nem o pessoal do interior de São Paulo. Chamando você. É você que mora no interior de São Paulo. Você que é do interior de São Paulo, interior do Brasil. De ignorante. Foi exatamente isso que ele disse. Aí fica a pergunta. Você vai votar em Lula ainda? Você que mora no interior? Ah, pelo amor de Deus, né? Só se você for muito bobo. Vamos lá. Mesmo com a pior entre as audiências, o candidato do PT aproveitou a repercussão da entrevista e compartilhou nessa sexta um vídeo com cortes da conversa em que diz gostar de uma cachaçinha e ser um cara refinado. Porque ele gosta de uma cachaça. Isso é evidente, né? É evidente. Todo mundo sabe disso. Ele não precisa falar. O primeiro a ser entrevistado foi Bolsonaro em 13 de setembro. Ciro foi ouvido em 19 de setembro. E Tebet em 20. Confira os dados da audiência do SBT. Olha só que coisa, né? Candidato Jair Bolsonaro com média de 6,4, pico de 7,3 e o Sheer de 9,6. Ciro Gomes, média de 5,4, pico de 5,6 e o Sheer de 8,1. Simone Tebet, média de 5,3. Pico de 5,8 e 8,2 no Sheer, tá? Candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Recém saído daquele lugarzinho que você sabe. Daquela acomodação em Curitiba. Candidato Luiz Inácio Lula da Silva, média de 5,1. Pico 5,8 e o Sheer de 8,1. Esse é o líder das pesquisas. É esse cara que está liderando as pesquisas. Agora eu vou fazer uma pergunta e peço que você me responda no comentário. Você acredita nessas pesquisas? Eu não acredito. Eu acredito no que os meus olhos veem. E olhem o que aconteceu em Campinas. Olhem o que aconteceu em Divinópolis. Ou seja, olhem aonde o presidente Bolsonaro passa o que acontece. É isso que você tem que acreditar. É o Datapol. Tá bem? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima.